Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais 5 itens limiteds aqui, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robrox aí no canal? Galera, é muito fácil, galera, o que você vai fazer? Deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick no comentário, vai colocar o seu nick do Robrox Depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai entrar no meu grupo do Robrox Fez esse espaço, você já vai estar participando, concorrendo a Robrox toda sexta-feira, beleza? Você quer aumentar a sua chance? Vai lá, comenta em outros vídeos, dá like em outros vídeos Porque são vídeos aleatórios que eu vou estar escolhendo aí pra estar mandando os Robrox, beleza? E se você quiser ganhar Robrox só assistindo vídeos e live stress, se inscreve no canal da Lê, galera Porque lá você ganha ponto assistindo e troca por Robrox Tem um vídeo explicando lá, vai lá, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal da Lê E o link tá na descrição desse vídeo aqui também E o link do item, link do mapa, canal Discord, WhatsApp, vai tá tudo aí embaixo, galera Todos os links que você precisa estar aí embaixo desse vídeo, beleza? Pessoal, são cinco itens aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Tem essa camisa aqui sem cópia Tem essa raquete aqui, ó, sem cópia também Essa saia aqui sem cópia Essa outra aqui, ó, uma raquete, né? Saco de tênis aí de raquete aí Sem cópias E esse sapato aqui com meia sem cópias, galera Pra pegar esses itens é nesse mapa Vou estar entrando e vou estar explicando Galera, nós tá no jogo O que a gente tem que fazer aqui? Aqui, galera, você ficando esse tempo Você ganha duas mil moedas, beleza? Aqui tem evento, aqui você clica aqui, ó Vem aqui comparecimento Você ganha aqui três mil moedas aqui Porque eu já completei, né? É, mil moedas aqui, três mil Então você vai coletando aqui Todo dia que você entra, ó Mil, 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 mil Se você coletar aqui sete dias Você vai ganhar três mil moedas, beleza? Aqui, galera, tem as missãozinhas aqui, ó Tem as diárias, beleza? Que vocês podem estar fazendo E tem a semanal aqui Que você pode estar fazendo também, beleza? Aqui, galera, como que funciona o jogo? Aqui você vai ter que estar abrindo uma loja Deixa eu ver se tem alguma vaga aqui na frente Se não tiver, nós tem que estar lá pro fundo Ó, tem uma aqui, ó Então nós vamos abrir uma loja Abriu a loja O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó E vai colocar um item de exibição aí, beleza? Pode ser roupa, qualquer coisa aí Você vai pôr um item aí, ó Vou pôr aqui, ó Uma calça aqui só pra coisa Pronto Põe aí aqui Aí, o que você faz aqui? Aqui, se alguma pessoa vir na sua loja Experimentar a sua roupa Você vai ganhar dez moedas Ela vai ganhar dez Você pode estar indo na loja da pessoa também E experimentando a roupa aqui, ó Você ganha dez E ela ganha dez, ó Só fazer isso, galera, ó Beleza? Vai fazendo isso aí Que você vai estar ganhando as moedas Aí, ó Beleza? Cada vez que você experimenta Você ganha dez E a pessoa dona da loja Vai estar ganhando dez também Então, é isso que vocês tem que fazer aqui Para estar conseguindo aqui Os pontos aqui As moedas do jogo Beleza? Conseguiu as moedas Agora você vai clicar aqui, ó O GC Os itens estão aqui, galera Ó, tá vendo? Estão todos aqui Beleza? Aqui, ó Quinhentos mil Quinhentos mil Quinhentos mil Tudo quinhentos mil Tem outros itens aqui também Que eu já trouxe aqui, ó Tem vários itens nesse mapa aqui Que dá pra pegar ainda Mas esses são os novos Que acabou de chegar Beleza, pessoal? Então, é isso Vou estar deixando todos os links aí Na descrição do vídeo Para quem quiser tentar pegar esses itens E quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios E tchau